Anda, vem aí meu amor Se por cantar te consomes, vou atrás da tua deixa Mas ser ou não ser um homem, tu não tens razão de queixa Mas ser ou não ser um homem, tu não tens razão de queixa Quem te ouvirá assim cantar, com voz de cana arranjada Há de ficar a pensar, que não lhe faltas com nada Há de ficar a pensar, que não lhe faltas com nada Gostas de muita fartura, eu com um pouco me contento Eu sou de poucas larguras, tu és de muito sustento Eu sou de poucas larguras, tu és de muito sustento Eu sou assim como sou, por tudo ninguém me toma Mas não sei por que razão, eu ando sempre com fome Mas não sei por que razão, eu ando sempre com fome Se vês que não te convenho, procura por outro lado Eu dou aquilo que tenho, a mais não sou obrigado Eu dou aquilo que tenho, a mais não sou obrigado Eu dou aquilo que tenho, eu digo Obrigado.